Desde a última quarta-feira, a Cafeteria do Cerrado está oferecendo a clientes o café produzido por José Odair Pires, dentro da edição do produtor. Para Danilo Pires, filho do cafeicultor, este reconhecimento é muito importante para toda a família. Para a nossa família é uma importância muito grande, porque são mais de 30 anos trabalhando no cultivo do café, e você tem um reconhecimento desse aí, do seu café, que é um café de qualidade, então é muito gratificante poder ver o café da sua família exposto em uma das melhores cafeterias do Brasil, então isso é uma questão de muito orgulho para a nossa família, ver o nome do nosso pai estampado nas embalagens da edição do produtor desse mês. Também agrega valor ao produto, né? Claro, com certeza, aumenta a visibilidade do produto, consequentemente agregando mais valor. Todos os processos, desde o prantio, preparação do solo até a colheita, eles estão com muito cuidado, não fugindo de nenhum procedimento necessário, então a partir de agora aumenta mais ainda a responsabilidade, mas a minha família, meu pai, como meus tios, então eles têm um cuidado todo especial com a lavoura, com o produto, então isso aí agora, cada dia melhorar mais, que isso sirva de incentivo para eles sempre estarem fazendo os cafés de qualidade. Oliana Gonçalves, gestora da Cafeteria do Cerrado, ressalta que esse é o momento onde a Expo Cacer, através de sua cafeteria, está valorizando a produção de seus cooperados. Nós estaremos trabalhando com o café dele entre os dias 14 de junho e 14 de julho, e durante esse mês ele estará sendo servido na Cafeteria do Cerrado, nas versões filtrado e expresso. Nós seremos também disponíveis em pacotinhos para que os nossos consumidores possam levar e degustar em casa. É muito importante essa ação da Cafeteria do Cerrado, até mesmo para valorizar os seus associados, em especial, nesse caso, em um dos sócios fundadores da cooperativa, a Napoleão. Sim, o projeto tem como objetivo valorizar o trabalho dos produtores cooperados e apresentar o que eles estão fazendo em termos de qualidade nas suas propriedades. E que, com certeza, o resultado final na xícara, dentro da cafeteria, é uma bebida de qualidade superior. Cafés especiais, com aromas e sabores bastante agradáveis e exóticos. Acaba que o reconhecimento não fica apenas a nível local, né? Expande barreiras também. Com certeza, é uma divulgação a nível nacional e, quiçá, mundial, né? Nós estamos levando o nome do nosso produtor, valorizando o trabalho dele e apresentando um produto de alta qualidade aos consumidores. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado. .